A Mila foi muito expressiva o tempo que esteve Foi muito criticada no começo Porque ninguém entendia Quem era fã era fã Quem amava, amava Já os críticos diziam Ela é pequenininha, magrinha Ela quer mostrar uma sensualidade que não tem Mas não era isso Mas a Mila superou todas as críticas E se estabeleceu como Uma diva do Calypso Porque assim Nós tínhamos a Joelma Que a Joelma sempre foi a Joelma A Joelma é a rainha do Calypso Mas a companhia veio para Mostrar que não só existia Joelma e Chimbinha Existia a companhia Esse tempo que você passou Na companhia O que mais marcou? O que mais marcou foi Eu sempre falo isso Foi Que eu também marquei Não só a Mila Depois da Mila Eu marquei Também As pessoas lembram de mim hoje Dizia-se Desde a companhia Sabe? Desde o Danoninho Que é a minha música Desde de comum no filme Isso marcou Eu tenho Eu tenho Eu tenho como dizer Eu fiz uma história Hoje E hoje é o que eu busco fazer Nos três Sabe? Uma história de quase dez anos Que não pode ser apagada A noite para o dia Não vai Comenta-se também Que assim Que você Que a Deice Santana Não explodiu mais Na companhia Porque Você começou a ter Relacionamentos Muito Por assim dizer Perturbadores No ponto de afetar você Que você Não tinha maturidade Que você tem hoje Claro Você era muito jovem Muito menina E era o sucesso Vinha sucesso Vinha fama Vinha assédio Vinha O encantamento de tudo Vinha A bajulação Que tudo isso Vem numa sacola só Cara Tudo isso Vem numa bagagem só Quando você faz sucesso Tem o bajulador Tem o invejoso Tem o falso amigo O amigo do sucesso Tem quem quer seu bem Também Tem Tem anjo Para lhe segurar Lhe sustentar Mas tem gente Para lhe dar a porrada Você acha que isso atrapalhou? A sua vida pessoal Nesse tempo Foi Um prejuízo Para a sua carreira Você estava numa grande banda E o seu nome cada vez mais Ganhando projeção no Brasil Na verdade Lobão Minha imaturidade atrapalhou Minha imaturidade atrapalhou Eu estava numa fase boa Tanto no meu relacionamento Meus relacionamentos E na minha fase Profissional Sendo que minha imaturidade Atrapalhou ambos Você não sabia separar as coisas? Não foi o meu relacionamento Que atrapalhou o meu trabalho Foi minha imaturidade Que atrapalhou o meu trabalho E o meu relacionamento Entendeu? Coisa que se eu tivesse A maturidade que eu tenho hoje Eu ia saber Administrar as duas coisas Resumindo Foi isso Eu ia saber se eu of thể ver Eu ia saber com as pessoas